Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma cena deletada do ataque dos clones que apoia uma teoria de Mace Windle em Anakin. Se você quer saber que teoria é essa, fica comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Em Star Wars Episódio 2 O Ataque dos Clones tem uma cena deletada com Mace Windle e Obi-Wan Kenobi que apoia uma teoria do Mestre Jedi e Anakin Skywalker. Cada filme de Star Wars tem uma relação de cenas deletadas que os fãs debatem sobre a importância incluindo Star Wars Episódio 2 O Ataque dos Clones. Esse filme tem uma cena que apoia uma teoria de Anakin Skywalker e Mace Windle e tem sido frequentemente criticado pelos fãs por sua arrogância e tratamento de Anakin frequentemente mostrando confiança em relação ao escolhido e considerando-o como um arrogante. Muitos fãs acreditam que não é que Mace não gostava de Anakin tanto quanto parece e acreditam que Anakin apenas tinha que provar a si mesmo apoiado por uma cena deletada desse ataque dos clones. A cena deletada em questão mostra Mace Windle levando Obi-Wan Kenobi até seu caça estelar, durante o qual os dois conversam sobre Anakin, sua arrogância e seu status como escolhido, uma profecia que muitos Jedi não entenderam. Há muita conversa sobre Anakin e esse respeito ao longo dos primeiros filmes, mas esse é talvez o melhor ou mesmo o único exemplo de que Mace realmente defendendo Anakin. É ainda mais fascinante porque Obi-Wan parece estar contra Anakin. Além de tudo isso, a cena se soma a uma teoria que muitos fãs têm sobre a dupla em Star Wars. De acordo com essa teoria, quando Mace diz a Anakin para aguardar o seu retorno do confronto com o Supremo Chanceler Palpatine nas câmeras do Conselho Jedi, ele não está apenas simplesmente abandonando-o. Ele pretende fazer de Anakin um Mestre Jedi caso ele esteja contando a verdade sobre Palpatine ser um Lord Sith. Mace sabe que Anakin tem uma conexão profunda com Palpatine e contar a Mace essa notícia é uma visão de Mace vitória sobre seus apegos. Para considerar Anakin para o cargo de Mestre Jedi, Mace teria que ter muita fé no jovem Skywalker. Isso é algo que Mace não mostra com frequência, levando alguns a argumentar que Mace nunca deveria ter estado no conselho. Mas essa fé que Mace Windu tem em Anakin é mostrada nessa cena deletada de O Ataque dos Clones. Nessa cena, Obi-Wan expressa dúvidas em Anakin dizendo a Mace que ele e Yoda estavam certos sobre ele ser muito velho para ser treinado. Mace, no entanto, mostra fé em Anakin, quase confrontando Obi-Wan. Embora Mace ainda use a frase incerta se a profecia for verdadeira para se referir a profecia do Escolhido, ele mostra mais confiança até admiração por Anakin. Isso mostra que Mace tinha realmente muita confiança em Anakin e realmente o considerava o Escolhido. Essa confiança apoia a teoria de que Windu estava realmente pensando em fazer de Anakin um Mestre Jedi. Mesmo que Anakin tenha descoberto o segredo de Darth Sirius, Mace nunca teria considerado promover Anakin a Mestre Jedi se ele não tivesse alguma fé anterior no Jovem Jedi. A principal razão pela qual Mace provavelmente disse a Anakin para ficar para trás, em vez de se juntar à batalha contra Palpatine, foi para evitar exacerbar a instabilidade emocional de Anakin. Essa certamente foi a escolha certa visto que Anakin acabou traindo Mace e salvando Palpatine. Ainda assim, essa cena deletada funciona como evidência de que Mace poderia ter confiado em Anakin o suficiente para torná-lo um Mestre Jedi. Na minha opinião, essa teoria é muito boa, mas não é o que foi visto nas telas, afinal de contas é uma cena deletada. Na minha opinião, Mace Windu realmente parecia alguém muito arrogante e alguém que não confiava em Anakin. Na minha visão, é como se o Mace tivesse algum tipo de inveja do Anakin por ele ser o Escolhido. Mas como eu disse, isso é na minha visão, mas muitos e muitos fãs também falam que o Anakin só caiu para o lado sombrio da força por conta da arrogância do Jedi, que ao invés de abraçar o seu Escolhido, pareciam realmente está-lo excluindo cada vez mais do Conselho. Anakin ali era visto como um jovem problema, ao invés de tentar ajudar, realmente parecia que os caras estavam jogando contra ele, mas isso é uma questão de opinião. Mas e você? Acha que realmente Mace Windu ia fazer de Anakin Skywalker um Mestre Jedi? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Você vai estar nos ajudando muito na divulgação desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho.